Hoje é dia 8 de outubro de 2021, dia de denunciar que alguém que mantém contas no exterior para driblar a fiscalização e que lucra com a miséria e a desvalorização da moeda em um país no qual ocupa o cargo de ministro da economia é um escândalo. Fora Paulo Guedes e seu discurso privatista. Fora Bolsonaro! Minuto Sintect S. As principais notícias sobre os trabalhadores dos Correios, política e o mundo sindical, direto do Espírito Santo para o seu celular. Senado promove audiência pública sobre a privatização. Na última quarta-feira, 6 de outubro, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado realizou a primeira audiência pública para debater a privatização dos Correios. A proposta partiu do relator, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Durante a audiência, os debatedores e convidados lembraram pontos polêmicos do PL 591, como que garante monopólio à empresa privada que assumir os serviços postais e também sua inconstitucionalidade, já mencionada em outros debates. Você pode assistir o vídeo completo na página do Sindicato, facebook.com.br.sintect.es. Mobilização nas redes. Envie mensagens para o relator da privatização no Senado. Na semana passada, o senador Márcio Bittar, relator do PL 591 que pretende privatizar o serviço dos Correios, escreveu um artigo para o site Poder 360, em que defende abertamente a privatização como algo moderno. O senador se vale de diversas falácias, como o fim de imunidade tributária, que geraria mais recursos para os municípios. Mas não há nenhuma garantia disso, inclusive no projeto. Na verdade, a privatização tira recursos dos municípios a partir do momento em que existe a possibilidade de isolamento, de um apagão postal e também de mais desempregados e, consequentemente, menos renda circulando. Então hoje é dia de mobilização nas redes. Envie mensagens para as redes sociais do senador e manifeste sua opinião contrária ao PL 591. Você pode contar com a ajuda da ferramenta na pressão da CUT. Acesse napressão.org.br Na noite desta quinta-feira, 7 de outubro, os trabalhadores dos Correios do Espírito Sam rejeitaram a proposta da empresa que oferecia um reajuste abaixo da inflação do período, além de algumas poucas cláusulas sociais em relação às que foram retiradas no último ano. Entre os que compareceram à Assembleia, o entendimento foi de que aceitar essa proposta teria como referendar a perda de direitos, além de um retrocesso na questão do plano de saúde, logo agora que a CGPAR 23 foi suspensa. Os trabalhadores ainda mantiveram o estado de greve e aguardam o julgamento do dissídio marcado para o próximo dia 18 de outubro. Vendidos sem nenhum aviso. ECT troca plano odontológico sem avisar aos trabalhadores. Novo operador está envolvido em suspeita de pagamentos ao Partido Progressistas. A Rappi Vida é o terceiro maior plano de saúde em número de beneficiários do país, mas atualmente se destaca mesmo por ser citado na CPI da pandemia no Senado, por obrigar seus médicos a receitar cloroquina a pacientes com suspeita de covid-19. A empresa recentemente comprou o Grupo São Francisco, que era o responsável pelo plano odontológico dos Correios, e levou assim toda a cartela de clientes, incluindo os dados dos trabalhadores assetistas. Mas tem mais uma questão envolvendo a Rappi Vida. Segundo o repórter André Spigariol, do site Brazilian Report, os donos da empresa doaram R$ 300 mil a progressistas, partido do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, e também do líder do governo e ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros. É com essa gente que a ICT faz negócios atualmente. Negócios que, pelo que parece, vão muito além da saúde. Não vende zap, vende app. No início dessa semana, todos os aplicativos ligados ao Facebook, como o Instagram e o WhatsApp, além do próprio Facebook, tiveram uma queda geral. O apagão durou a tarde inteira e levantou o debate sobre o monopólio na comunicação. Esse já é um problema que o Sintect S se preocupa há algum tempo e levou ao desenvolvimento do aplicativo para a criação de um canal de comunicação próprio. Além disso, o sindicato também realizou recentemente uma pesquisa sobre comunicação com os trabalhadores. Então, se você quer ficar conectado sem depender do Mark Zuckerberg ou de qualquer outra empresa privada que não está nem aí para o seu direito à informação, cola com a gente. Baixe agora mesmo o aplicativo do Sintect S. Este foi mais um minuto Sintect S. Acompanhe o sindicato também nas outras mídias sociais.